Você já imaginou ter um membro da sua família preso e, podendo, ele estar preso de maneira... sendo inocente? Pois é. E isso estaria acontecendo com um rapaz aqui no Ceará, segundo a família dele, que diz que ele é inocente. Ele foi preso em uma operação da Polícia Federal. Ele está detido há cerca de 20 dias. Tudo isso porque ele emprestou a conta bancária dele para que a irmã recebesse pensão alimentícia. E aí está exatamente o problema. Na conta dele, não só a pensão teria sido depositada, como também outros valores que o incriminaram e, por isso, hoje, ele está preso. Nós procuramos a Polícia Federal, que informou que não se pronuncia sobre o caso, porque as investigações ainda estão em andamento. E a família está pedindo por justiça. Dona Zeneida não esconde a apreensão em ver o filho preso. Desde o dia que ele saiu de casa, que eu estou na medicação direto, nos remédios direto. Eu não como, só tomo um copo de suco, um copo de leite, que eu já estou, que eu não me aguento mais. Está sendo um sofrimento para mim, porque o meu filho é um bom filho, uma boa pessoa, um cidadão, uma pessoa que trabalha numa firma há quase seis anos, tem amigos. A família tem certeza que a prisão de Clisma Rodrigues foi injusta, porque o rapaz é vendedor de sapatos e nunca teve contato com o mundo do crime. Ele é inocente, ele é um rapaz trabalhador, ele trabalha há cinco anos, ele trabalha para poder curtir, para poder ter as coisinhas dele, ele não tem nada no nome dele. Então assim, ele é inocente, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Clisma Rodrigues, de 29 anos, está preso desde o dia 31 de agosto, quando a Polícia Federal cumpriu 422 mandados de prisão na Operação Caixa Forte, que investiga uma das maiores facções criminosas do país e o pagamento de mesadas para alguns de seus integrantes. Clisma teria recebido dinheiro de um dos alvos da operação, mas a família garante que tudo não passou de um mal entendido. Os familiares afirmam que o dinheiro que caía na conta bancária de Clisma nem era dele, era o pagamento da pensão alimentícia feita para a irmã. Esse dinheiro foi para a conta do meu irmão, porque uma pessoa de Belo Horizonte, que o pai do meu filho foi para lá, ficou na Federal de lá, ligou uma advogada dizendo que o pai do meu filho tinha um dinheiro para mandar para os filhos e que quando ele estivesse lá ele tinha direito. Eu acreditei, fui na Caixa Econômica tentar abrir uma conta, mas eu não consegui, porque eu não tinha um comprovante de endereço no meu nome. Então, meu irmão cedeu a conta dele para entrar essa pensão para o meu filho. E, infelizmente, a Federal chegou aqui, levou ele só para detido, para averiguações. Até agora, o meu irmão não veio para casa, ele não é nenhum criminoso, gente. Ele apenas emprestou uma conta para a pensão de uma criança e eu recebi esse dinheiro porque eu preciso. Em um apelo na internet, a família pede apoio para libertar Clisma. Não faça injustiça para o inocente, não transforme meu filho no marginal, que ele não é. Todos esperam que a justiça reconheça o engano envolvendo o nome do rapaz. Todos vizinhos aqui, todo mundo gosta do meu filho e eu não peço mais nada, eu peço que essa promotora, ela olhe com carinho. Eu sei que ela está fazendo o trabalho dela, mas eu quero que ela olhe com carinho a situação do meu filho, porque ele é inocente, está pagando por um crime que ele não está devendo. Meu irmão não é ladrão, meu irmão não é bandido, ele é um cidadão, ele trabalha, ele é uma pessoa honesta. Por favor, não acabe com a vida de um rapaz, a senhora está acabando com a vida de um jovem. Ele é inocente, ele apenas emprestou uma conta para entrar na pensão de uma criança, somente isso. É, minha gente, olha, a polícia.